Música Sai daqui, Rodrigo Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos zingar mais um problema na região sudeste da capital É ou não é? É isso aí Meu amigo, a gente tá sabe aonde? Na Vila Pantanal É, meu amigo, mas nem em outro estado não É em Teresina mesmo A situação aqui não tá nada fácil, olha só Filho, eu já queria mostrar, em primeiro lugar As gambiarras que tem, meu amigo, viu? Olha só, gambiarras, esse esporte aí, viu? Esse esporte aí eu vou te contar, viu? É um porte muito bonito, viu? Mas o que a gente vai mostrar pra você que tá em casa É esse imenso matagal Olha, muito lixo, o mato, a fedentina no local, entendeu? E aqui tem uma placa tanto curiosa Olha só, filho, mostra aí Não jogue lixo, não é verdade? É, meu amigo É só o que tem, meu amigo Tudo isso aqui é mato, ó Isso é chamado Vila Pantanal Há muito tempo a gente enfrenta esse problema seríssimo Com esse mau cheiro, esse lixo Eu não tenho certeza Mas acho que até gente morta tem aí dentro Mas a gente também já tem uma solução, digamos, imediata A gente já trouxe até a caçamba Lá se vai a caçamba Você vai pegar todo esse lixo? Resolvido esse problema desse lixo agora Tá vendo aí, ó Já tamo começando É fazer uma averiguação E ver o que pode fazer pela comunidade Não é só por mim Mas vizinho próximo aqui Três bichos, esses insetos Daqui de perto de mim A situação é bem difícil Bem complicada mesmo Aqui na Vila Pantanal Na região sudeste da capital Nós somos os... Zingamos! E viemos zingar mais um problema Na região sudeste da capital É ou não é? É com você, Beto! Beto!